Pegou, pegou, vai amor, segura, pegou, pegou, pegou outro, é outro, pirosca, vou pegar mais, pegar outro, até tem outro lá. Olha aí. Olha aí, galera. Cozidão top, irmão, amanhã. Primeira vez a mulher pegar o pirosca. Vai lá, minha filha. Peguei. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Estamos mais uma vez aqui, ó, no rio Araguaia, fazendo mais um vídeo de pesca abençoado para vocês. É isso, amor? É isso aí, a gente faz aquela pescaria abençoada, aquela pescaria que vocês gostam, aquela pescaria raiz, ó, na varinha de bambu, na minhoquinha. Rapaz, uma maravilha. Queremos convidar você, que não é inscrito, né, meu amor? Para se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixar aquele joinha. Deixar seu comentário. Isso, galera. Comente aí que a gente olha todos os comentários, viu? E também queremos pedir a Deus, para que Deus venha abençoar a sua vida de uma maneira especial, naquilo que você precisa e necessita, que a graça do nosso bom Deus esteja sempre na sua vida. É isso aí. E vamos pescar, galera, que o tempo está passando. Ó, galera, peguei uma aqui, ó. Oi! Uma pacuzinha que vai para o sal. Ó, amor. Peguei uma pacu. Enganchou, foi? Aí, galera, aí, ó, peguei uma pacuzinha, vai para o sal. Olha o carazão bonito. Aí, galera, ó. Tamanho do bichão, hein? Tu vai para o sal também. Ó, minha filha. É. Vai para o sal. Tá quente, amor? Tá. Olha o suor aqui, correndo na festa. É mesmo, ó. Entendeu aqui, galera? Galera, eu estou atrás dos carapirosca, dos osca, dos aparari, alguém nos chama, né? Mandar um abraço aí para o nosso amigo Antônio. E aí, seu amigo, né? Pé de pano. Abração aí, meu amigo. Pé de pano. Eu peguei. Traíra. Aí. Aí, galera. Peguei uma trairinha aqui. Essa daqui vai para o sal. Para lá, moço que feliz. Olha aí, galera. O rio, ó. Tá enchendo. Aí, galera. A gente tem que ir atrás dos pontos. Procurar os peixes mesmo. Porque fica difícil. Mas a gente tá... Tá indo atrás. Outro lugar. Olha aí. Outro mesmo lugar. Aí, galera. Outra traíra bonitinha. Tá no bom tamanho. E um bora pegar mais. Outro. Outro. Peguei. Vamos rir, galera. Cara pirósca. Olha aí. Apareceu uma aqui, ó. Ela pirósca. Não é grande não, mas... Não dá para ir para o sal, galera. Vamos pegar mais. Não tem um, tem dois. Ele gosta de dar em casal. Vamos ver se... Vou pegar o outro. Tirar aqui. Volta lá de novo. Olha, galera. Vamos ver. Eu sempre costumo pegar dois no mesmo lugar. Ó. Peguei, ó. Ih, escapulinho, galera. Se eu consigo pegar aqui, tem esse lixo de bagulho aqui. Tá vendo? Ó. Peguei. Ó. Cato. Não disse, galera. O que foi que eu disse para vocês? O que foi que eu disse para vocês, galera? Ó. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse para vocês? Onde tem um... Tem dois. Olha. Olha. Ó. Ó. Ó o bichão bonito. Galera, onde tem um, tem dois. Pode buscar. Pode assistir que tem dois. Ó. Você quer muito mais bonito. Muito maior. Ó. Ó. Olha o bitera. Ó. Ó o bitera. Ó o bitera. É, bichão bonito. Esse aqui merece um like, galera. Uma inscrição, com certeza. Na hora. Vê se eu consigo pegar mais. Eu vim atrás foi deles. O rio enchendo, secando, eles gostam de aparecer. Eu peguei um aqui. Eu nunca tinha visto um U desse tamanho, galera. Esse U é grande. Opa. Ó o tamanho desse U. Meu Deus do céu. Esse é grande, galera. Ó o tamanho desse U. Olha. Ó o tamanho, galera. Esse aqui é um monstro. Olha. Tamanho desse U. Parece uma traíra. Cara. Que U mais monstro. Olha. Cara dele é retondado. Eu peguei um U. Foi. Sim. Hum? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom? Peguei. Pega ele aí, amor. Tem outro lá. Tem outro, amor. Com certeza. Tira aí, amor, que eu vou pegar outro. Tira aí que eu vou pegar outro daqui a pouco. Oi, como é lindo. Ele engoliu um anjol. Engoliu? Vou pegar outro, galera. Ele morde não, né? Não. Isso aqui morde sim. Morde não, meu filho. Ele fecha, ó. Ele aperta ali. Ai, meu dedo. Amor, filma aqui. Segurei. Eu vou pegar outro. Ao vivo. Ao vivo. Quando tem um, tem dois, né, amor? Olha, gente. Que peixe lindo. Opa. Agora. Vamos ver ele pegando mais um. E outro aí, né, amor? Tu falou. Sempre tem dor, né? É. 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 Olha lá. O que tá aí, amor? Deixa ele dar a ferra, amor. Pegou a isca dele. Pegou a isca dele e eu volto. Esse peixe é lindo demais, ó. Olha a cor do rabo dele. Anda, amor. Rápido. Ah, amor. Tem um batalho na fieira. Ele tá apertando meu dedo. Amor, ele... Sabia que... Amor, ele tem dente, amor. Aqui dentro. Tu pegou. Foi com carne, foi? Com uísque de peixe? Não. 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 É pirã. Isso aí. É pirã. Será que vai ser pirã? Onde tem? É pirã? Pegou, pegou. Ai, amor, segura. Ah, piranha. Isso aí vale a pena levar. Você viu a força? Vim. Isso aí vale a pena levar, né, amor? Mas foi por isso que o carapeloça saiu. Vamos fazer um cozido. Tô pensando num caldozinho, amor. Piranha. Falei que era uma piranha agora. É, porque é algo que... É bonita, né, amor? Parece, sabe o quê? Esses desenhos aí das escamas? Parece estrela. Não parece uma estrela no céu? Parece. Porque brilha, né? Uhum. Ó. É bonita demais, ó. Piranha preta. É da preta. Deixa eu passar a piranha de novo. Pegou. Urra! Nossa, amor. É o pirosca mesmo. Olha aí. Tá muito na beira, não tá não, amor? Ah, não tá bem ferrado. Olha aí. Que coisa mais linda. Ah, galera. Que pescaria maravilhosa, amor. É difícil pegar ele, porque ele tem uma... Ele tem tipo um dentezinho aí na guerra dele, né? Como é o nome disso aí, é guerra mesmo, né? É. Que te fala? Tá difícil. Aí, galera. Muito lindo mesmo. Mostra aí, amor, dentro da boca dele. Aquele que eu falei que parece dente. Parece, né? Eu acho que é dente mesmo. Lá embaixo. É da guerra dele. É. Dá pra ver se eu se abri aqui. Aí, parece uns dentinhos lá dentro. Bonito. Meu Deus do céu. Vai embora. Vira o peixão. Vem pra cá. Escorrendo, ó. Vamos embora, mas não, ó. Olha aí. Ah, nhanhanhanhá. Olha esse piroscão. Amo. Que coisa mais bacana, galera. É isso. Ó, emoção demais. Hi, hi. A emoção. Maravilhoso, ó. Que sensação. Maravilhoso. Não sei se ele tá aqui no meio do rio pegando o peixe. O coração da gente para. Uma terapia. É. Pegou outro? É outro pirosca. Olha. Maior ainda. Olha. Amor. Que legal, amor. Hoje ele tá bom, ó. Maior ainda, amor. Melhor vai mais pra ali, vai. Na beira da água. Luta, hein. Olha aí, galera, ó. Maior ainda que o outro. Meu Deus do céu. Que pescaria. Que pescaria. Que pescaria show é essa, meu amigo. Pega o peixe direito, amor. Vou pegar mais. Vou pegar outro. Até tem outro lá. Nossa, que engraçado, né, amor? Sempre é dois, né, no lugar. É. Já é o terceiro. Aqui é o terceiro. Aqui é o terceiro, né? Aqui é outro, então. Olha aí. Olha aí, galera. Cozidão top, hein, amor? Amanhã. A gente tem que comprar o creme de leite. Fica gostoso é com creme de leite. Bora pegar um outro creme de leite, esperando. Quer tentar lá, amor? Quer tentar? Quero. Vamos, passa aí. Eu tô sem bota, né, amor? E ali é meio... Não tem. É a minha vez pegar o pirosca. Primeira vez a mulher pegar o pirosca. Vai lá, minha filha. Mas pode mais. Vou colocar lá naquela brecha. Isso. Deixa quietinho, aquela. Tu sente ele puxa. É pra ter outra aí, galera. É pra ter outra aí. Vai jogando em outro lugarzinho, próximo. Aí, acho que... Tava jogando mais pra ali. Eu peguei o outro, era no lugar que eu te mostrei. É pra ter outra aí. É pra ter outra aí. Pra cá, amor. Joga pra aí, se vai jogando pra aí, sim. É. Uh, pegou outro. Olha aí, ele pegou outro. Mui, você é maior, ó. Ó. Ei, galera. Ó, morre. Você é bem maior. A minha joana, tu viu? Tu viu ele mijando? Tu já é o menino. É fêmea, amor. É não? Engraçado, tem duas coisas aí, ó. É, tem sexo. Olha aí, ó. Tem dois que a gente. Tadinho. Se me mijou, talvez. Tem que pegar mais lá, amor. Pega outro lá. Ó, o dentinho lá, que eu falo. Galera, o tamanho desse aqui é maior ainda. Peguei o outro monstro, amor. Olha o tamanho disso. Galera. Ó. Enorme o carazão piróxica. Olha só isso. Galera, eu vou pegar mais. Vamos ver se eu consigo pegar o outro. Peguei. Não é eu ainda, galera. Olha só isso, galera. O que é isso, galera? Vai. Olha, galera, o tamanho do monstro também. Ó. Outro. Gigante, gigante, gigante. Gigante. Meu amigo. Quando eu pechei isso aqui fora d'água, né? Galera, aqui, ó. 5 kg. Mostra aí. Olha. Olha os peixes que nós pegamos no restaurante da pescaria. Vai ter muito peixe que não vai estar gravada aí a ação do momento que nós chegamos peixe pescando. Porque o celular, meu amigo, tá muito ruim. O celular não perdi muita ação, né? Pensei que o celular tava gravando. O celular sumiu tudo. Todos os vídeos que nós pegamos, o restante da pescaria, sumiu tudo. Né? Então, por isso que eu tô fazendo esse encerramento aqui, ó. Né? Os peixes, os peixes. É isso aí, galera. Agradecer a vocês. Ficaram conosco até o final. Deus abençoe, grandemente. Tchau. Até a próxima pescaria, se Deus quiser.